O Melhor da Vida Muita arte desfrutar Lugar comum nem tanto assim Tudo isso aqui só me faz feliz Vem pro Bauhaus, sente a vibe e dance Vem pro Bauhaus pra não ser clichê Só no Bauhaus onde você tem Curte o Bauhaus, música e lazer Vem pro Bauhaus, sente a vibe e dance Vem pro Bauhaus pra não ser clichê Vem pro Bauhaus pra não ser foda 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 Vem pro Bauhaus pra não ser foda